Música Vai, 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 vai Isso Isso Galera, quem gostar aí, dá um like aí Se inscreve aí no canal, dá aquele apoio, aquela moral Galera, aqui eu tô farmando, né Mas a palavra vai se cumprir Eu quero terminar essa missão aqui Pra completar o nível 9 Então, o nível 9 Então, o nível 9 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Vale. Vai. Vai. Estou no nível 8. 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 Estou no nível 8.